Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile. Ela desembarcou no início da tarde de sexta-feira em Santiago. Ainda ontem, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro privado com a presidente chilena Michelle Bachelet. Na pauta, temas como fluxo de investimentos, comércio, integração regional e infraestrutura. E no segundo dia de visita, vários compromissos na agenda da presidenta brasileira. Entre eles, encontros com empresários e economistas chilenos. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu agora há pouco aqui em Santiago, capital do Chile, com o CEO de uma empresa aérea que tem participação de empresários chilenos e brasileiros. Em seguida, a presidenta se reuniu com representantes de uma empresa responsável pela fabricação de papel e que também atua no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff já havia se reunido nesta sexta-feira com empresários brasileiros que moram aqui no Chile e que passaram as principais demandas deles para a presidenta. O tema em missões empresariais como essa foca-se muito na exportação para o país em que nós estamos visitando. Então, ela falou até um pouco dos desafios que ela tem de fazer o equilíbrio fiscal a curto prazo, de fazer as reformas estruturantes para o equilíbrio fiscal a longo prazo, como a reforma da previdência, etc., a reforma da tributária também. Mas nós nos focamos em dizer o que o nosso setor está fazendo, o que o nosso setor precisa para poder exportar mais e, exportando mais ou menos, gerar mais emprego no Brasil e ajudar o Brasil indiretamente a sair dessa crise. Ainda nesse sábado, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir com economistas aqui na capital chilena. De Santiago, no Chile, Leandro Alarcon. E ontem, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa após o encontro com a presidente chilena Michelle Bachelet. Eu queria dirigir um cumprimento todo especial à nossa querida Michelle Bachelet, presidente do Chile. Queria cumprimentar o ministro Hugo Domest, presidente da Corte Suprema. Dirigi um cumprimento especial ao ex-presidente Sebastião Pinheira, com quem eu tive oportunidade de conviver no início do meu mandato. Cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado, integrantes das delegações do Chile e do Brasil. Cumprimentar as senhoras e os senhores embaixadores, parlamentares, empresários e acadêmicos. Senhoras e senhores, eu gostaria de começar novamente a minha fala, depois das saudações, chamando a minha querida amiga, companheira presidenta, e permita-me chamá-la assim, porque o povo chileno chamou a outro grande presidente, um grande presidente, sem dúvida, cuja morte e a vida, sobretudo, iluminaram seu país e a nossa região. Para mim é sempre uma alegria voltar aqui a Santiago e encontrá-la. Nós hoje reafirmamos, nós chilenos e brasileiros, reafirmamos que a amizade e as nossas relações, elas têm de ser bastante fortes para superar a geografia que nos fez distantes. E anulá-la, acredito que uma amizade sem limites para retomar um lugar comum, usado pelo fundador da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, esta amizade sem limites é o que caracteriza a relação entre o Brasil e o Chile. Eu tenho orgulho de dizer que foi, que coube a nós, duas mulheres, dar uma dimensão renovada ao relacionamento de nossos países, a partir do fortalecimento das nossas relações numa conjuntura bastante difícil que é a que nós vivemos. Sem sombra de dúvida, todos aqui sabem das dificuldades que os países do mundo enfrentam. Os países em desenvolvimento, chamados emergentes, têm de enfrentar a queda dos preços das commodities, a desaceleração da China e também o fato que as economias dos países desenvolvidos têm demonstrado uma imensa fragilidade com idas e vindas na sua recuperação. Diante disso, os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. Primeiro porque o nosso comércio e os investimentos têm sido muito bem sucedidos na fase em que nós não estávamos ainda sofrendo as dificuldades desta última conjuntura. Principalmente considerando o estoque de investimentos chilenos que o Brasil tem recebido. Oito bilhões de dólares, e eu acredito, viu, presidente, que esse número é um pouco subestimado, oito bilhões de dólares de investimentos chineses no Brasil, que são muito bem-vindos, têm uma grande representatividade do nosso potencial em todas as áreas. Da mesma forma, investimentos brasileiros aqui no Chile e também a nossa cadeia comercial. Daí porque é importante a assinatura do acordo de cooperação e facilitação de investimento, que nós estamos enviando, assinada em novembro, e que nós estamos enviando agora com a abertura do Congresso no Brasil para a sua internalização. acordo sobre compras governamentais, acordo sobre serviços, enfim, todos os acordos possíveis para facilitar as nossas relações e garantir que os nossos empresários tenham um ambiente de oportunidades em nossos países. Daí também a importância da aproximação, e eu queria agradecer à presidenta Michele Bachelet, a aproximação entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós somos uma grande região unidos, nós temos mais de 600 milhões de consumidores. Isso é que fará e que dará a sustentação para que essas relações entre esses dois acordos de cooperação possam se expandir e se desenvolver. De outro lado, nós sabemos a importância da integração interregional. Os chamados corredores bioceânicos, nós gostaríamos de destacar justamente Porto Murtinho e Antofagasta, porque ele tem o condão de ser um corredor e uma alternativa logística de curta distância em relação às demais e, ao mesmo tempo, ele interliga o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, formando um grande percurso para as nossas exportações para os mercados asiáticos e também intrarregionais. Gostaria também de dizer da importância da nossa cooperação em saúde, ciência e tecnologia e dizer também que as nossas relações, elas têm se pautado por um respeito imenso à democracia e aos direitos humanos. Nós somos países que experimentamos essas dificuldades, por isso cooperamos com os demais países da Unasul e da Celac dentro desse espírito de reafirmar a democracia e os direitos humanos no nosso continente. Quero também, finalizando, dizer que essas grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor, anunciada por Salvador Allende em sua derradeira mensagem, essas grandes alamedas foram pavimentadas pelo sacrifício e sonhos de muitas gerações, no meu país e no Chile. E eu, por que não dizer em toda a América Latina, mas nossos povos, eles compreenderam essa mensagem e nós podemos nos orgulhar de ter ultrapassado todas as barreiras para a construção da nossa modernidade em cima de uma democracia política, que nós sabemos que só será extremamente sólida se for sólida também do ponto de vista econômico e social. Daí a importância do crescimento econômico, porque só assim teremos uma forte democracia social e econômica. E daí também a importância da inclusão de milhões e milhões de chilenos e brasileiros. Nós sabemos que a inclusão social cria a necessidade de mais inclusão social e que cada vez que nós superamos uma etapa é só o começo de outra. Hoje, aqui em Santiago, nós vamos falar de economia, de comércio, de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de energia e de defesa. Nós vamos analisar o inquietante quadro internacional, nós vamos analisar a forma como lidar com isso, mas, sobretudo, nós vamos construir os caminhos, os caminhos para que nós possamos utilizar a nossa cooperação como uma forma de aproveitar a crise. Já disse um integrante deste hemisfério que uma crise é muito dolorosa para ser desperdiçada. Tenho certeza que nós não desperdiçaremos a crise que enfrentamos. E eu estou certa que a geografia não mais nos separa, assim como a língua não nos separou, como bem observou a presidenta Michele Bachelet, quando homenageou o proeta brasileiro Augusto de Campos, plêmio Pablo Neruda. E quero dizer, em nome de tudo isso, que eu erro um brinde ao povo chileno e, sobretudo, a amizade dos nossos povos e a felicidade pessoal e as realizações políticas, econômicas e sociais do governo da minha amiga Michele Bachelet. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o processo de recuperação da economia brasileira passa por uma aproximação entre o setor produtivo e o governo. Esse processo de recuperação econômica do Brasil exige um diálogo mais estreito entre o setor produtivo e o governo. Porque, evidentemente, sem as empresas, sem se recuperar a confiança, o investimento não volta e, consequentemente, disso depende a reanimação da atividade econômica. Então, essa disposição de dialogar, de ouvir, de receber sugestões, eventualmente críticas, eu acho que tem sido a marca desses encontros. Mas aqui, especialmente, há um testemunho de empresas brasileiras que estão aqui presentes no mercado chileno e que estão construindo, cada uma no seu setor, histórias que são e que devem ser enaltecidas, porque marcam essa presença do Brasil, a presença das empresas brasileiras e, portanto, a visão das oportunidades que se apresentam para o Brasil aqui, sobretudo na América do Sul. E o Brasil tem que aproveitar esse momento em que o câmbio está ajudando as exportações para remover obstáculos, para melhorar as condições de acesso ao mercado. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.